Oi, oi, minhas amores! Sejam bem-vindas, gente, a mais um vídeo aqui na minha casinha. Mais uma vez, abri na porta da minha casa pra você entrar e se inspirar. O vídeo de hoje vai ser um vídeo de faxina detalhada na minha cozinha. Espero muito que vocês gostem, tá bom? Se inspire aí do outro lado da tela. E é isso, gente. Me acompanha também lá no Instagram, eu tô ativa 24 horas por dia. Todos os dias eu tô por lá, tá bom? E é isso, bora cuidar dos dedos que desconfiou. Bora lá! E, meus amores, a nossa cozinha tá assim, ó. A bagunça total. O marido tinha até lavado os pratos que tava de ontem. Aqui foi do cafezinho da manhã. Aqui foi que eu fritei também o ovinho hoje. E aí, é isso, tá assim. Eu quero muito ajeitar aqui essa parte. Eu quero tirar todas as coisas daqui. Eu queria invernizar a prateleira, só que eu tô sem pincel. Vou ver se eu encontro. Quero mudar isso aqui também. E é isso, gente. Bora lá. Tirei a cortina pra lavar ontem. E bora dar um jeito nessa cozinha, minha irmã. Que o bicho tá pegando por aqui. Bora! Tirei a cortina. Música Legenda Adriana Zanotto 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 Sem a prateleira aqui, vou mostrar pra vocês Olha pra isso como era antes, tá vendo? Ficava vazio, vazio aqui essa parte Sem as prateleiras, tá vendo que estranho? Mas é isso, as prateleiras dão um ar bem legal na cozinha, eu amo Eu sou apaixonada por prateleira Bora lá, né minha gente? Bora deixar de falar e vamos simbora Achei uma máscara Vou botar aqui gente, por causa da minha alergia Acho que mesmo assim ainda fica Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto